A CIDADE NO BRASIL Embora doa, nada fiz para mudar Embora doa, nada vai mudar E levemos das imagens Que não passa de um esboço Escolhem os seus valores Embora doa, nada fiz para mudar Embora doa, nada vai mudar Porque nada se apreende Já vivemos com medo Quem nos chama à razão Ao som de armas, adeneço Embora doa Não me faz perder o som Escorre sangue pelo ouro Em direto na TV Explode a carne em mãos Não me caia e nada fez Embora doa, não me sujo desse sangue Embora doa, há sempre outro Embora doa, não me sujo desse sangue 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 Vem o esboço, escolhem os senhores da guerra Os motivos a seu rosto, embora doa Nada fica